Música E essa é a aplicação por caramba. Isto é... A base da música bonita que está aparecendo aqui. Tu és reparar que o Xinguamana baseou-se na música tradicional. Música Não perca esta semana! Trazemos muitas novidades! Eu sou objeto de atenção. Portanto, quando eu entro numa sala, os olhos entram e param. Tudo para ver no programa das famílias moçambicanas que mexem com o Samíquio, o seu programa Isto É Show! É a pica! Este programa é patrocinado por Empeza. Já está? Já troquei a mola que estava devendo. Empeza, facilita a tua vida.